Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui, ó, dá uma olhadinha. Sabe quem é? Xoxo Bru? Não? É a Bruna Gonçalves, a esposa da Ludmilla, isso mesmo, ela tá no BBB22 e hoje nós vamos dar uma stalkeada aqui no canal dela e descobrir quanto ela ganha com esse canal aqui. Lógico que ela tem outras rendas, né? Mas só com esse canal aqui, a gente tá curioso. Bora? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você a já se inscrever de cara aqui no meu canal, por quê? Tem vídeo todo dia, tá? Tem vários assuntos, inclusive se você já quiser dar uma olhadinha aqui, ó, tem muita coisa, tá bom? Já dá uma olhadinha aqui no perfil, tenho certeza que você vai encontrar um vídeo que você gosta. Se você não encontrar, deixa aqui nos comentários, né, qual é o vídeo que você gostaria de ver aqui que eu vou gravar pra você, beleza? Bora pro vídeo, então. O que que acontece? Aqui no canal dela, eu tô vendo que ela ainda não é verificada, mas ela tem 761 mil views. Opa! Que views! Inscritos! Ela tem 761 mil inscritos, beleza? Na descrição, ela fala, eu sou o Bruna Gonçalves e este canal é produzido por mim, feito para vocês. Aqui eu compartilho curiosidades, dicas de moda e beleza. E danço muito. Me segue lá no Instagram, tá? O Instagram dela aqui, estatísticas. Escreveu-se em 25 de novembro de 2014, até o momento tem 24 milhões de views. Agora sim, a views. Eu já vou fazer as continhas, tá bom? Eu gosto sempre de dar uma stalkeada no canal primeiro pra saber como é que é que ela chega na renda que ela tá tendo atualmente, tá bom? Isso aí é muito bom pra gente se inspirar com as pessoas que eu faço nos vídeos, né? A gente acompanha vários canais. E é bom pra gente aprender com ela, como é que foi o começo, como é que tá sendo agora. E depois a gente faz a continha aqui, a continha é bem rapidinho. Eu gosto também de me inscrever no canal, tá? Sempre que me inscrevo, eu tinha esquecido. E vamos olhar aqui os três últimos vídeos que ela postou. Bastidores da produção de conteúdo de BBB, 56 mil visualizações há nove dias. Alguém deve estar postando pra ela, né? Vou deixar bem claro que nessa época eu já tava no BBB, então alguém tá postando pra ela. Mãe, eu vou pro BBB, foi há duas semanas. Show e coreografia nova, 152 mil views, duas semanas, bem legal, né? Bastante views. Ela merece, com certeza trabalha bastante nesse canal aqui, né? Então, ela tem isso aqui porque ela merece, né, pessoal? Aqui, ó, o primeiro vídeo do canal dela, 7.7 milhões de visualizações. Muita, né? Pra primeiro vídeo, mesmo que foi durante dois anos, essa quantidade de visualizações, é tudo sobre Brumilla, parte 1. Depois, o segundo vídeo foi tudo sobre Brumilla, parte 2, maior de 18. 4.3. Esse que são os mais famosos, tá, pessoal? E esse aqui foi também há dois anos, tudo sobre Brumilla, parte 3. Então, são os três vídeos mais vistos dela. Juntando os três aqui, ó, tô vendo que já passa de 15 milhões de views. Só nesses três vídeos. Legal, né? Nós vamos ver agora. O mais antigo, né? São os últimos, eu sempre gosto de ver como é que a pessoa começou. Foi há seis anos, ela postou esse vídeo aqui, ó. É... Episódio 2 do vlog universal dela. Esse outro aqui. Ah, depois... Depois ela parou, só tinha esse cara. Esse aqui, depois ela postou, e na sequência, esses três Brumilla aqui, que a gente já tinha visto, que eram os mais famosos dela. Tá? Então, é isso. O canal dela começou dessa forma, tá? Provavelmente depois que ela... Que ela conheceu a Ludmilla, há dois anos, né? Na verdade, há dois anos atrás, ela tava casando com a Ludmilla, né? Foi em 2019. Bem legal, né? Então, vamos ver aqui nas estatísticas. Então, vamos fazer as continhas. O canal dela é B-. Ela ganhou nos últimos 30 dias 20 mil seguidores. Bem legal, né? 20 mil seguidores em 30 dias. Aqui nos ganhos estimados, ele erra muito, tá? Aí tá falando que ela ganha entre 278 e 4.500 dólares por mês. E anuais de 3.300 a 53.000 por ano. Aqui eu não gosto de fazer, não, porque aqui sempre erra muito. Ficou um intervalo muito grande. Vamos fazer por visualização, que a gente vai chegar bem perto. Aqui, infelizmente, tá falando que as visualizações dela caíram 300%. Não sei por quê, né? Não sei. Porque às vezes tá postando pouco vídeo, por causa do BBB, né? Pode ser, não sei. Então, hoje, dia 14 do 2, nos últimos 30 dias, ela teve isso aqui de visualização. Um milhão e 114. Então, a conta, só tem jeito de fazer ela com os dados atuais. Eu vou fazer qualquer coisa quando ela sai do BBB, mais pra frente, daqui uns meses, eu faço novamente. Aí, provavelmente, vai estar lá em cima, tá bom? Um milhão e 114. O que a gente faz? A gente vai dividir isso aqui por mil. O YouTube divide por mil. E pra pagar a pessoa. O único dado que é confidencial do YouTube é o CPM, que é o custo por mil. Esse eles não divulgam. O restante, isso aqui tudo, é público, tá? Os números. Menos o CPM. O CPM é só a pessoa que sabe. Como é que a gente faz? O CPM, eu já analisei vários canais. Então, o CPM em médio é um dólar. Então, a gente teria que multiplicar isso aqui por um, que daria esse mesmo resultado. 1114 dólares. O que a gente faz? A gente tem que converter isso aqui pra reais, pra gente ter uma noção do nosso dinheiro, né? O dólar hoje, 14 de fevereiro de 2022, tá 5,22. Então, nós multiplicamos isso aqui por 5,22. Que deu um total de 5.815. Então, quer dizer que nos últimos 30 dias, ela ganhou 5.815. Se ela manter isso aqui durante 12 meses, provavelmente não. Deve estar bem abaixo do que ela tá acostumada. Porque, igual eu falei, deve ser porque tá postando pouco vídeo. Daria um total de 69.780 no ano. Mas, com certeza, é muito mais. Ela pode ver aqui, ó. Que vocês vão ver a queda. Tá 3 vezes abaixo do que ela costuma ganhar, entendeu? Então, deve ser bem maior. Aqueles valores lá. Esses valores são os valores de hoje, tá bom? Daqui uns meses, quando ela sai do BBB. Que ela estiver voltando a fazer bastante vídeo aí. E, com certeza, isso aqui subir. Eu prometo que eu volto aqui e faço mais um vídeo. Pra gente ver como é que é o Aura Real, beleza? Obrigado. Esqueci. Falando obrigado aqui, mas esqueci de uma coisa. Deixa aquele like. Pra me ajudar. Porque, se você não deixar o like, o YouTube não divulga esse vídeo. Tá bom? Deixa aquele like pra me ajudar. E não se esquece. Se você esqueceu de se inscrever no começo, já se inscreve agora. Tá bom? Se inscreve. Vem aqui. Escolhe algum vídeo. Se você quiser, eu vou deixar dois aqui na sugestão. Escolhe um deles. Se assiste. Beleza? Obrigado. E até o próximo. E até o próximo.